Eu acho que muitos de vocês já conheceram o Isekai da farmácia, certo meus amigos? Aquele onde o cara era um doutor que pesquisava várias doenças lá, que queria salvar a sua irmã que já morreu há muito tempo. Não salvar a sua irmã, né? Salvar as pessoas que são como a sua irmã que já morreu há muito tempo, não sei o que. Aí o cara se esforçava, mas morreu de tanto trabalhar. Obviamente isso é muito triste, mas press F2P, respect pra ele, ok? E com isso ele foi reencarnado em outro mundo, mas não apenas reencarnado em outro mundo, não meus companheiros. Como também através do Plot Armor ele reencarnou em uma das famílias farmacêuticas medievais de outro mundo. E essa família farmacêutica medieval ainda usa magia curativa para salvar as pessoas. E não apenas uma família que usa magia de cura, como também eles servem a um deus dos medicamentos e isso é muito crazy, cara. Esse cara tem o maior Plot Armor que eu já vi na minha vida, a maior coincidência das coincidências que eu já testemunhei aqui no canal. Papo reto. Mas é aquilo, né meus amigos? Nesse anime, o Falma não vive apenas pela farmácia não, meus brothers. Ele também sabe como se vive a vida, já que ele também tem os seus interesses românticos. E você sabe que quando o protagonista tem mais de uma garota com um interesse amoroso, isso se torna uma outra coisa que eu já falei muito aqui no canal, certo? Exatamente. Um Harim, ele se torna um Harim. Pode ser um Harim pequeno? Pode um Harim minúsculo? Pode. Mas ainda assim, um Harim. Então hoje, meus companheiros, vamos falar sobre o Harim do Falma em Isekai da farmácia. E é claro que eu preciso de avisar que esse vídeo contém spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E quando eu disse que o Falma possui um Harim minúsculo, é um Harim minúsculo mesmo, carinhas. Com apenas duas garotas. Sim, pasmem meus amigos. Ele possui apenas duas garotas em seu Harim. Esse cara é verdadeiramente muito triste. Mas o importante não é a quantidade, não é ter 20 garotas como o Isekai, por exemplo. O importante aqui é a qualidade, certo meus companheiros? E isso nos foi ensinado pelo nosso apóstolo, pelo nosso queridíssimo Rudeus Greyheart e Mushoku Tensi, com suas três esposas. Então o importante não é a quantidade, contanto que sejam personagens de qualidade e muito legais, muito desenvolvidas, não tem importância. São poucas ou muitas. Então eu acho que agora, sem mais delongas, chegou a hora de comentar sobre elas para vocês. As garotas do Isekai da farmácia. Começando pela nossa queridíssima Eleonore Bonifoi. Ela é a professora Milf, de 16 anos, do nosso protagonista. Além de, claro, o que eu gosto de pensar como a heroína principal da obra. Porque eu prefiro muito mais ela do que a outra garota. E por que eu digo Milf de 16 anos? É o seguinte, quando ela foi introduzida na obra, ela tinha apenas 16 anos. Sendo apenas 6 anos mais velha do que o nosso próprio protagonista. E nosso protagonista é realmente uma criança, hein? Nossa senhora. Porém, é aquilo. No anime pode não parecer, porque um anime tem uma arte meio diferenciada. Mas na novel, ela com certeza tem cara de ter uns 20 anos pra cima. Além de, claro, não ser apenas a cara dela. E se vocês querem uma comparação, vocês vão ver aí na tela o que eu vou colocar pra vocês. O anime, o mangá e a novel. E com isso, todos podemos ver e concordar que a Eleonore no anime foi muito nerfada, cara. Na light novel, ela é bem mais desenvolvida, digamos assim. E não apenas na novel, como também no mangá. No mangá, ela é uma personagem muito melhor desenhada. É claro, na novel, o design dela é ainda mais bonito e mais maduro também. Enquanto no mangá, já é um pouquinho mais cartunizado. Porém, ainda é muito melhor que o anime. O anime nerfou ela demais, cara. Olha essa comparação, não tem como você não fazer essa comparação. No anime, ela foi muito nerfada. Eu realmente não sei porque eles fizeram uma coisa tão genérica e nerfada no anime. Mas, de fato, eu posso afirmar que isso não era necessário. Nem um pouquinho mesmo. Papo reto. Provavelmente, eu assumo que isso foi coisa de mimimi e censura, tá ligado? Eles não queriam escutar mimimi e então censuraram. Porque vocês se lembram como que aconteciam as coisas em My Hero Academia, certo? Porque o anime deixou as garotas mais diferentes do mangá. E muita gente falou mal de My Hero Academia, né? Boku no Hero. Então, provavelmente, foi a mesma coisa que eles evitaram fazer certas coisas no anime para que as pessoas não falassem muito. Mas, é claro, que isso acabou estragando a personagem. Porque, pô, na novel, ela é bem melhor. Mas, bem. Voltando à personagem. Nós sabemos, como eu já disse, que ela é a professora do Falma em Artes Divinas. Que, no caso, seria a magia desse mundo e tudo mais. E ela é alguém muito estrita e dedicada. Sendo um ótimo exemplo para as outras pessoas. Porém, como um grande fanservice, o autor fez com que ela tivesse peitos gigantes. Mas, não apenas isso, obviamente. O negócio do fanservice aqui é que, simplesmente, os peitos gigantes dela sempre a atrapalham para fazer qualquer coisa. Ou seja, embora ela seja dedicada ao máximo em suas tarefas. Os seus opais fazem ela estragar tudo que ela tenta fazer. Gerando um ótimo conteúdo para os fãs. E, ainda, uma comediazinha para descontrair todo mundo. Embora, é claro, esse tipo de piada já seja muito ultrapassada. Mas, bem. Ela, desde antes do começo da obra, já tinha uma relação, mais ou menos, ali, de irmã mais velha com Falma e tudo mais. Onde, depois do nosso protagonista ter reencarnado no corpo da criança. A Eleonore passou a louvar ele como se fosse, simplesmente, um deus. Por conta, não apenas, de sua habilidade incrível. Mas, também, por conta de seu conhecimento. Tanto que, ela realmente ficou com muito medo dele durante um tempo. No começo da obra, teve umas coisas ali que ela ficou em choque com o Falma. Mano, achou que ele queria matar ela, não sei o que. Mas, aquilo. Depois que eles superaram isso, eles se tornaram ainda mais próximos. E, sinceramente, ela é a best girl da obra. A melhor garota de toda a obra. Mesmo que na obra tenham poucas garotas, ela, ainda assim, consegue ser a melhor dentre elas. E, olha, eu vou te falar que essa obra realmente tem poucas garotas em uma obra realmente escassa de garotas. A maior parte das mulheres que tem nessa obra são parte da família do protagonista. E isso é muito estranho. Mas, a Eleonore é uma boa personagem que também é muito gentil com o Falma. E sempre tratou ele muito bem. Além de, claro, entender e tentar fazer o seu melhor para fazer o melhor para o protagonista. Também. Nossa, essa frase ficou bem estranha, mas tá aí. E se você combinar tudo isso com o fato de que ela tem uma cara de milf e é muito legal. Bom, meus amigos, a melhor heroína da obra está aí para vocês. E, seguindo, nós temos a segunda heroína. Que seria a Charlotte Soller. E ela é a empregada pessoal do Falma. E, desde antes do protagonista ter reencarnado neste mundo, ela já era a sua empregada pessoal. Tendo sido criada ao lado dele para o servir. Assim como acontece em muitas outras obras. Nesse negócio de o servente foi criado ao lado do mestre. Eles cresceram juntos. E ela sempre foi a servente dele. E tudo mais. Tanto que é por causa disso que ela tem a mesma idade do Falma. Tipo, ok, a mesma idade não, né? Ela é um ano mais nova e tudo mais. Mas, um ano não é muita coisa. Então, vamos apenas falar que ele tem a mesma idade e que tá tudo certo. E ela é a média pessoal do nosso protagonista. Sempre passando muito tempo ao lado dele. E sempre se preocupando com ele. E cuidando do mesmo o máximo possível. Obviamente, sempre desejando. É claro, o melhor que ela pode desejar para o seu mestre. E eu não sei se é porque ela é nova ou se foi porque ela foi criada com o Falma. Mas eu sinto que ela seria uma ótima esposa para ele no futuro. Tipo, depois de ver tantos harens por aí. Eu meio que adquiri um senso de heroína. Eu meio que adquiri um senso de quando uma heroína pode ou não render uma boa esposa para o protagonista no futuro. E a Charlotte, sem sombra de dúvidas, seria uma ótima esposa para ele e uma ótima mãe para os seus filhos. E eu sinto que, quando ela se tornar a mulher dele no futuro, ela vai ser igual a Sylvie de Mushoku Tensei. Sabe, a Sylvie? Então, eu tenho certeza que ela vai ser uma Sylvie dentro dessa obra. Acho que é uma comparação justa, papo reto mesmo. Mas, bem, ela também não é apenas uma empregada do Falma. Porque, mais pra frente, ela se torna a enfermeira que o ajuda e o auxilia dentro de sua clínica de medicinas dentro do reino. Porque, se você não sabia, o moleque sim vai virar doutor. E, com isso, ela continua ao lado dele e se mantém ajudando ele sempre que ela pode. E a Charlotte é muito gentil e dedicada ao Falma, sendo dedicada até demais para o gosto de qualquer um. Já que ela se esforça muito pelo protagonista. Ao ponto onde ela sempre exagera em tudo que faz quando o assunto é relacionado ao Falma. E é claro que isso não é ruim, mas, às vezes, pode ser meio estranho. Seria melhor se ela tivesse um pouquinho mais de bom senso e visar essas coisas numa calma. Sabe, às vezes, o simples é melhor, certo, amigos? E, bom, ela foi a última heroína da obra, mas eu gostaria de fazer um adendo e uma menção honrosa para uma outra mulher que apareceu e ouviu e falei, hum, não teve como. E essa menção honrosa não é para outra pessoa, senão a Elizabeth II. E é com muito pesar que eu digo a todos vocês, meus amigos, que, infelizmente, a rainha não está no rarim, meus companheiros. Sim, eu sei que isso é um outragem. Eu sei que essa é uma obra que tem uma rainha tão maravilhosa, tão bonita. Mas, sim, a rainha não está no rarim. Mesmo que ela seja maravilhosa e miúfi, mesmo que ela seja assim, é... Infelizmente, ela só apareceu poucas vezes dentro da obra. E eu digo mais, o que o autor fez foi um ato de heresia, meus companheiros. Heresia, ele é um herético. Porque ele não apenas não transformou essa rainha numa waifu, como também ele ousou fazer ela ser uma personagem que apareceu apenas duas vezes dentro da obra inteira. E em ambas as vezes, ela estava doente e o Falma teve que curar ela. Uma com tuberculose e outra com a peste. Sim, meus amigos. O autor ousou fazer não apenas ela não virar uma waifu, como também aparecer poucas vezes e as poucas vezes que apareceu estava doente. Esse autor está crazy, carinhas. Esse autor está crazy. O mínimo que eu exijo pra ele é uma fogueira. Na moral, eu juntaria facilmente os cruzados pra ir atrás desse herége. Papo reto. Mas, bem. Como isso, eu encerro as heroínas. Mas, eu preciso falar pra vocês que não foi apenas a Eleonora e não que foi elefada, meus caras. Porque, se vocês olharem bem, as artes da Light Novel são incríveis. As artes do mangá são bonitas, enquanto as artes do anime são genéricas. Todos os personagens, principalmente a Eleonora, foram muito bem melhor desenhados nas outras plataformas, principalmente na novel. Claro, o mangá também ficou muito bonito e não fica aquém. Porém, não é o caso do anime. Eu não sei porque eles fizeram isso, sinceramente, não sei mesmo. Porque até mesmo o protagonista na novel é muito mais bem desenhado, é muito mais bonito, sinceramente. Então, eu não sei porque eles fizeram isso. Mas, é aquilo. São muito desanimadores os designs do anime. Papo reto. Mas, por outro lado, uma notícia boa. É que, embora a rainha tenha poucas aparições, a aparência dela não foi muito nerfada. E ela continua maravilhosa, como sempre. Onde, inclusive, ela com certeza é tier S na minha lista de rainhas. E sim, eu tenho uma tier list de rainhas dos animes que... Eu não vou falar pra vocês aqui, mas talvez eu possa trazer um vídeo pra vocês mais tarde. Mas, bem, meus amigos. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre o Harain do Falma em Isekai Akyoko. O famoso anime da farmácia. Então, é aquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, comenta aí embaixo as suas opiniões e pensamentos. Comenta tudo o que você tá pensando que eu quero saber. Claro, não se esqueça. Se inscreva aqui se você não for inscrito ainda. E deixa o seu likezão bolado. Porque o seu like me ajuda demais no meu trabalho. Então, com isso, eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo e falou. Um beijo e falou.